Oi gente, hoje eu vou abrir meu coração. Vou falar sobre um assunto que mudou a minha vida aqui na Austrália. A minha paixão pela corrida. Como a corrida entrou na minha vida aqui na Austrália, sendo que lá no Brasil eu nunca tinha corrido. Assim como boa parte das pessoas que vão morar no exterior, eu tive muita dificuldade com adaptação quando eu cheguei aqui na Austrália. No Brasil eu tinha uma vida muito agitada, eu tenho muitos amigos, minha família também, eu sempre encontrava muitos meus familiares nos finais de semana, o meu trabalho era muito intenso. E quando eu cheguei aqui na Austrália, minha rotina era basicamente ir pra escola e voltar pra casa. Nesse período, nesse período inicial da Austrália, por conta desse isolamento que eu comecei a ter, de ficar muito tempo sozinha, eu comecei a desenvolver umas crises de ansiedade. Então eu começava a comer sem pensar, eu comia tudo que vinha pela minha frente. No meu primeiro ano de Austrália, eu engordei 10 quilos. E aí quando eu vim na balança que eu tinha engordado 10 quilos, eu fui procurar ajuda profissional. Além da reeducação alimentar que eu comecei a fazer, eu também comecei a ir pra academia. Mas diferentemente de como acontece nas academias aí no Brasil, aqui na Austrália a gente não tem ajuda de profissional de educação física. Como eu não era muito acostumada com academia, eu comecei a frequentar mais aulas de bicicleta, yoga, pilates, mas isso não me dava muita animação pra continuar indo na academia. E durante esse processo, mesmo eu vendo resultados positivos, né, no meu corpo, emagrecendo, dentro de mim eu ainda tava um pouco triste, né, eu ainda não tava muito 100% decidida de que eu queria ficar aqui na Austrália. Eu sentia muita saudade da minha família, eu sentia muita saudade dos meus amigos, até que um ano e meio depois que eu já estava aqui na Austrália, eu decidi ir pro Brasil. E aí essa viagem foi o divisor de águas, vamos dizer assim, na minha história aqui na Austrália, porque foi quando eu fui pra lá, eu dei um acalmado no coração e falei, não, eu ainda tenho muitos projetos, né, a fazer, a realizar, muitos objetivos a realizar lá na Austrália, então eu já voltei com esse objetivo de que realmente eu queria ficar na Austrália. E aí, né, como a gente vai no Brasil, foi meu aniversário, aniversário de sobrinho, né, e aí eu voltei a engordar, né, engordei de novo lá no Brasil, engordei uns 3, 4 quilos, eu voltei com a cara bem inchada, vou até colocar a foto aqui pra vocês verem quando foi a foto de despedida dessa viagem do Brasil, mas já voltei com a cabeça totalmente diferente. E eu identifiquei que eu tinha muita coisa ainda pra fazer na Austrália, então já voltei com esse ânimo todo, esse sangue nos olhos, pra realmente mudar a minha vida aqui. E aí eu descobri uma academia perto da minha casa, que tinha, que tem uma metodologia diferente, é uma academia, uma filial que vem dos Estados Unidos, se chama Orange Theory, e a metodologia deles é basicamente, por que que é laranja, né, porque você tem que atingir os batimentos cardíacos, né, altos até chegar na cola laranja do nível lá que eles colocam. E como é que eles fazem isso? 30 minutos de exercícios na esteira, e 30 minutos de exercícios funcionais. E aí eu me matriculei por um mês, exatamente porque eu já queria deixar, né, aquilo lá paga, e se caso no meio do caminho eu desistisse, pra me falar, não, você pagou, agora você vai. E aí, dito e feito, né, na primeira aula que eu fui lá, eu fiquei totalmente perdida. Eram umas terminologias em inglês totalmente diferentes do que eu conhecia, né. Então, assim, a professora pedia pra fazer uma coisa, e eu botava tudo errado, né, porque ela veio na minha cera umas 5 vezes pra me corrigir e me mostrar o que eu tinha que fazer. Voltei pra casa revoltada, falei, não, não vou voltar mais nessa academia, eu odiei, tava morrendo de dor no corpo, mas aí, como eu já tinha pagado a matrícula, eu falei, não, você vai. Até que uns 5, 6 meses depois, eles fizeram um desafio chamado Desafio da Maratona. Nesse desafio, ganharia quem terminasse a quilometragem de uma maratona, que são 42 quilômetros, em menos tempo dentro de um mês. Então, isso nos motivava a ir mais, com mais frequência pra academia, então, se a gente só corria, não sei, 20 minutos a 10 quilômetros por hora, eu tentava correr um pouquinho mais pra atingir aquela quilometragem maior em menos tempo. E aí, surpreendentemente, eu consegui a segunda posição desse desafio, e essa é oficialmente a minha primeira medalha de corrida aqui na Austrália. Isso pra mim foi o marco, né, foi quando eu descobri que realmente eu tava gostando de correr. E um mês depois desse desafio, eu fiquei sabendo que ia ter uma meia maratona aqui em Sydney. E aí eu corri a minha primeira corrida oficial mesmo aqui na Austrália, de um dos jornais mais importantes da Austrália, e aqui está a minha primeira medalha australiana. E aí, então, depois disso, eu me apaixonei, né, pela corrida. E aí, com a ajuda de uma profissional, tá, eu comecei a pegar umas planilhas de corrida e comecei a correr sozinha nos finais de semana. E aí eu comecei a perceber que as minhas crises de ansiedade começaram a diminuir, porque eu comecei a fazer novos amigos por conta da corrida. Eu comecei também a ficar mais fora de casa, né, ficar mais tempo fora de casa, porque eu comecei a explorar outros lugares de Sydney que eu ainda não conhecia. E eu comecei a explorar exatamente pra poder correr nesses lugares. Comecei a ter mais contato com a natureza aqui. E tudo isso mudou o meu estado de espírito. Eu emagreci. E desde então, eu nunca mais parei de correr. Entraram esses desafios que eu coloquei, né, como objetivos. Fiz os meus 10 primeiros quilômetros, fiz a primeira City to Surf. Mas depois que você se apaixona pela corrida, você sempre quer um pouquinho mais e você acaba colocando os novos desafios. E depois da City to Surf, eu falei, agora eu quero uma meia maratona. E aí foi quando eu realmente eu parei e fiz os treinos, realmente, né, chamei um profissional exatamente pra criar um treinamento mesmo pra essa meia maratona, porque eu sabia que o esforço físico seria muito grande, afinal são 21 quilômetros. E aí, em setembro de 2017, eu corri a minha primeira meia maratona, que inclusive é a maratona, foi o evento que eu ganhei essa camiseta. E eu falei, não, o meu objetivo hoje não é tempo, não é nada. O meu objetivo é terminar a prova sem andar. E eu lembro que eu fiquei tão emocionada, né, de chegar na linha de chegada, que eu lembro que eu bati palma pra mim mesmo, assim, e eu comecei a chorar. Uma ridícula, assim. Mas foi muito legal, assim, foi muito emocionante, porque eu jamais imaginaria, né, jamais imaginei antes que um dia eu poderia correr a meia maratona. Eu lembro que quando eu cheguei, eu vi o Opera House e tal, que quando eu olhei, assim, que aí eu parei de chorar, eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu tô aqui na Austrália e acabei de correr a minha primeira meia maratona. E aqui está a minha primeira medalha de meia maratona. Tem até o Opera House aqui, exatamente, porque é onde a gente termina a prova. Além disso, no ano de 2017, o governo australiano mudou a regra do visto. E isso trouxe muito estresse pra nossa vida, porque a gente já tinha toda uma programação certa. E a gente teve que fazer, né, mudar todo o nosso planejamento, inclusive porque a nossa profissão saiu da lista. E eu fiquei muito perto de voltar a ter aquelas crises de ansiedade de novo. Só que aí, quando eu ia correr, eu percebia que eu saía, né, desse estresse todo, eu ficava mais tranquila, mais relaxava, eu ficava com um pensamento mais claro. E a partir daquele momento, a nossa vida passou a ser, exatamente, pensar nas estratégias pra conseguir ficar aqui na Austrália, pra conseguir o nosso visto. Então aquilo foi muito estressante. E aí, querendo ou não, a corrida foi também que me ajudou a manter a calma naquela hora e não voltar pras crises de ansiedade. No ano de 2018, né, eu não foquei muito em questão de bater tempo, nada. Foi o ano no qual eu me aproximei mais à comunidade de corredores aqui de Sidney. Comecei a participar do grupo de corrida da Adidas. Comecei a participar do grupo de corrida chamado Running Heroes. E foi quando também eu comecei a fazer amizades verdadeiras mesmo por meio desses grupos de corrida. Então, hoje eu tenho 5, 6 amigas que a gente sai, que a gente, né, faz coisas juntos exatamente porque a gente se conheceu nesses grupos de corridas. E aí, no começo desse ano de 2019, eu coloquei como desafio começar a melhorar os meus tempos e também a fazer viagens pela Austrália, né, pra correr em outros estados além de Sidney. Comecei em Canberra, corri 10 quilômetros em Canberra. E, pra minha alegria, eu fui convidada pela Running Heroes e pelo Ministério de Turismo de Inusa pra fazer parte da meia maratona de Inusa em maio. Eu nunca imaginei que eu começaria em um dos lugares mais paradisíacos aqui do país. E com tudo pago, né, passagem, comida, acomodação. E foi muito legal porque eu cheguei a ir pra lá duas vezes. A primeira vez exatamente pra fazer a campanha promocional da corrida, quando a gente foi tirar fotos, fazer vídeos. Inclusive, aqui tem um trechinho do que a gente fez lá pro canal oficial deles da corrida. E depois a gente voltou, o Zeca também foi comigo, a gente voltou em maio exatamente pro final de semana, que foi o evento da maratona de Inusa. E tinha a opção de correr meia maratona, o Zeca também correu 5 quilômetros. E foi um final de semana muito especial, porque além da gente ter corrido, a gente conheceu alguns pontos turísticos de Inusa, como um dos parques que tem lá. E aí todo mundo foi pra praia, né, e o legal é porque essa corrida acontece exatamente no meio do inverno australiano, mas nesse estado que fica em Inusa, que é o estado de Queensland, lá não tem frio, né, então tava calor, então a gente conseguiu também aproveitar o tempo quente lá. A gente só não conseguiu ver koala no parque que tem lá, mais famoso, que todo mundo fala que consegue ver koala, mas infelizmente a gente não viu koala. Não foi dessa vez, mais de 5 anos na Austrália e não viu uns koalas ainda no habitat natural, porque eu vi só no download. E além disso, eu recebi outro convite depois disso também, também muito especial, que foi pra ser embaixadora da City to Sun, que é a corrida mais famosa de Sidney. É como se fosse a São Silvestre do Brasil. Esse ano vieram mais de 85 mil pessoas correr. É uma corrida que tem um trajeto muito difícil, são mais ou menos 2 quilômetros, o que daria, vamos dizer assim, uns 20 minutos, de subida bem inclinada. De acordo com o Zeca, é uma subida de 45 graus, que deve ser mais ou menos assim. Então eu tinha um pouquinho de trauma dessa corrida, e quando eu recebi o convite pra ser embaixadora do evento, eu botei também como desafio, né? Eu falei, não, eu vou bater, eu não vou andar nesse ano, eu vou correr o tempo inteiro. E pra minha alegria, eu consegui bater o meu tempo em 14 minutos, que foi muito bom pra uma corrida aqui, né, pra dificuldade que é o trajeto dessa corrida. Já tem esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube, né, o vídeo que mostra um pouquinho dessa, de como foi essa corrida. Então eu vou colocar o link no boxes aqui de comentários. E aí, o próximo desafio, o final, o desafio final desse ano, seria a meia maratona de Melbourne. Eu já tava pensando nessa corrida desde o ano passado, quando eu descobri que a linha de chegada nela fica dentro de um estádio de futebol. Mas aí, dessa vez, eu tive que pagar do meu próprio bolso, mas o investimento valeu super a pena, porque a emoção de entrar no estádio como se fosse um corredor olímpico mesmo, assim, é indescritível. Eu lembro que eu entrei no estádio, assim, e tinha muita gente na arquibancada cenando, e aí eu meio que entrei no clima, acenei pra todo mundo e tal. E de novo, eu chorei na linha de chegada, que realmente foi um momento muito emocionante, assim, foi a última corrida, assim mesmo, da temporada desse ano. Essa é a minha história com a corrida, e como vocês podem perceber, né, fazendo um balanço aqui, a corrida realmente mudou a minha vida, não só diminuiu as minhas crises de ansiedade, mas também eu mudei muito o meu corpo, emagreci, fiz novas amizades. O meu Instagram, que também é um projeto pessoal, começou a crescer e a atrair mais patrocinadores, eu nunca imaginei que um dia eu poderia ser patrocinada, e eu tô muito feliz mesmo e muito satisfeita com a decisão que eu tomei lá atrás, né, de forçar a continuar indo pra academia, a continuar correndo, movimentos. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, porque a partir do momento que você começa a se movimentar, outras partes da sua vida começam a melhorar também. Espero que tenha gostado, muito obrigada por terem assistido, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos, e até mais! Tchau! 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 Tchau!